E back boys! Começou o PS Live hoje na tier Underused, porque eu não vou jogar o Underused por um bom tempo E hoje vamos na Metagross, essa equipe é do mesmo cara que fez a equipe do Free Alligator Eu gostei da equipe dele, eu só achei que faltou Speed Control Já essa equipe aqui, pelo menos o papel parece melhor, que tem Scarf em mim, é chão Enfim, Underused tá legal até se jogar, mas como já falei, tem alguns focãos que eu acho meio broken Enfim, Metagross é um dos focãos que eu mais gosto, e eu vou colocar ali Shine, porque eu acho que Metagross Shine muito lindo Mas enfim, uma coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês no começo do vídeo é se vocês curtem vídeos mais longos Eu tô de vez em quando postando vídeo de 50 minutos, 1 hora Eu geralmente não fazia isso, porque postar vídeos muito longos, eu acho meio complicado pelo seguinte Porque à medida que eu vou jogando, eu vou ficando cansado ou eu vou ficando estressado, aí a qualidade dos vídeos cai Mas eu não me importo em jogar mal, contanto que vocês tenham curtido o vídeo, tá ligado? Obviamente, eu quero vencer as partidas e tal, mas o meu principal objetivo é entreter vocês Então deixa aí nos comentários se vocês preferem vídeos mais curtos Mais curtos? What? Mais curtos ou mais longos? Enfim Foi meio... Mas enfim, uma coisa que eu gostei dessa ideia é que tipo, dá pra usar outros arquétipos, tá ligado? Isso não é a mercê de apenas Hyper Offense e Uga Uga botões, tá ligado? Que essa é o que... isso que me deixa frustrado de jogar Overused Que Overused, outros arquétipos funcionam também, mas você fica numa grande desvantagem se você não usa Offense Enfim, sei que foi um bom play da parte dele, eu devia ter praticado isso, devia ter entrado com Metagross, mas... Whatever Por exemplo, com Knock Off Every Boots, ok? E eu posso ter Brief Bird, ele sabe disso, eu vou dar Knock Off de novo então Eu falei que esse cara fez um bom play e agora ele tá sacando Among Us Minor Reason Mano, eu tenho o Metagross, você é doente, cara What the hell is... Ah... Você vai estar com o Lomomolo, certo? Certo, ok Lomomolo entrou... Esse cara conhece a equipe, ele deve conhecer a equipe, porque é muito susto esse play que ele fez Que pra fazer um play desse você literalmente tem que conhecer a equipe Mas enfim, entrou o Lomomolo Ah, eu diria que o problema de outros arquétipos serem viáveis é que essa partida se colonga também, né? Porque eu tô enfrentando a Regenerator Core Entrar com Iron Threads é um play meio questionável Só pra Direct Spin contra um Zapdos Que tem Static Heat Wave Ok Eu realmente achei o play do Among Us bom Mas agora esse cara tá começando a colocar botão com o idiota Eu vou dar um outro Switch entretanto, porque tipo, ele não vai me dar um Thread de graça, certo? I'm so bad Enfim, eu tenho Defog Vou dar Rush aqui Tipo, é tão difícil predicar esse tipo de player Porque... I don't know, whatever Eu já vi o Nalkoff, mas ele vai deixar eu dar Nalkoff isso aqui também, quer ver? Ah, deixa eu dar Nalkoff na Lomomola Eu realmente não sei, cara Eu gosto sempre de assumir que meus oponentes têm cérebro Mas, por incrível que pareça, às vezes não é bom fazer isso, tá ligado? Porque esse cara literalmente deu o resto de controle da equipe dele pra mim de graça Por zero motivos E ele tem 1500 de elo E eu já tô numa grande desvantagem nessa partida Justamente por causa disso Porque eu assumi que ele tem cérebro Sou a Rude pra caramba, mas tipo, literalmente foi isso que aconteceu Eu assumi que o componente tem cérebro, ele não teve cérebro E eu tô numa desvantagem Porque antes eu dei Burn E aí não tem Cleric na equipe dele Só vou clicar Flip Turn Eu sei que a Lomomola ficou tão bom com o Flip Turn, cara Pivot, mas... Ah... Mais regenerativo é algo tão bom aqui, cara Ah, eu não sei se Nalkoff e Nocauteia Ahm... Eu sei se Nalkoff e Nocauteia, mas vou entrar com o Mention aí Vou clicar se sim Enfim, agora por algum motivo ele tá salvando o Pokémon dele que ele sempre sacou Tipo... É tão imprevisível, tá ligado? O cara faz plays ruins e depois começa a fazer plays bons Aí tem gente falando que, tipo, é friamente calculado, etc, etc, etc... Enfim, eu preciso dar Defog Aqui não é um bom play da Defog, porque ele pode me dar Nalkoff Exato E aqui eu vou proceder com... Vou tentar queimar... Ah, não, eu não posso queimar Lomomola Por motivos óbvios Vou dar Wish e... Vou dar Wish pro Metagross Pedro Pondreico Perdão pelo Skip 20, é que essa partida vai ser longa pra caramba Ah, vou colocar Rocks em campo E eu troco a Lomomola E como eu já falei, eu realmente preciso... Ah... Dar Defog Ele não vai trocar não o Thrust, porque eu tenho Scout, né? Ele não vai fazer um play desert Jesus Christ Já foi pra contar Tagone, mas... Eu respeitei a oposição Por que ele tá sacando esse Pokémon por absolutamente no reason? Enfim, eu finalmente vou conseguir entrar com a Mande, mas só eu levanto o crítico Eu realmente achei que esse cara tinha me predicado por ter dado Tóxico e se tornou Mas agora eu só acho que ele só tá clicando o botão mesmo, tá ligado? Porque... Algumas play sets fazendo, eu tô fazendo zero sentido Eu só sei que dar pra Lies nessa Lomomola foi muito ruim pra mim Mas não como se eu tivesse como controlar, tá ligado? Isso era incontrolável Mas enfim, essa partida vai ser longa pra caramba Porque são dois Wells de Offense E aqui ele vai recuperar o HP do Iron Threads Que vai ser very bad pra mim, mas it's fine Se eu proceder então com o Flip Turn Por isso que paralisar o Lomomola foi ruim Porque agora ele vai ter sempre a Slow Pivot contra mim Acho que eu vou entrar com o Garchomp pra... Tipo, se ele entrar com o Iron Threads, pelo menos um princípio no Iron Threads Obviamente ele tá crítico E tipo, eu vou clicar Earthquake Eu tenho Skinshot e ele tem Latios, mas eu não vou respeitar esse cara E tem a Lomomola também, tipo Eu entrar com a Lomomola é óptimo, mas... É bem capaz de se ele interessa o Kip no Rins Só pra garantir Rocks em campo com esse tipo Eu literalmente não entendo isso, tá ligado? Why it's time and that's full con literalmente de graça? Entrar com o Lattes é um play tão estúpido Você não vai fazer isso, certo? Você não vai fazer isso É, não fez, então é o Lomomola Ahm... Se eu proceder com... Metagross Eu vou fupar o que é bom Vou colocar Rocks em campo Ele vai dar Wish E eu vou proceder com... Eu não quero que ele dê Defog com o Iron Threads Então eu vou proceder com o Minion Ah, Repsweeper não Porque ele vai entrar com o Iron Threads e tá fazendo sempre o mesmo play Eu tô pensando se eu dou Terasso pra nocautear logo o Iron Threads Terasso elétrico é inútil, Steel é inútil Feral é inútil Eu vou dar Terasso pra nocautear logo isso Ok, ele trocou Porque ele finalmente usou o cérebro Mas eu deixei o Lomomola low E eu vou proceder com o CC de novo Talvez ele troque Mas eu não sei Esse cara é meio que imprevisível Ok, trocou o Among Us Ele tem Spore e tem Toxic Vamos entrar primeiro com a Magebus com o Pivot E depois eu vou para o Metagross Eu poderia errar de Metagross Mas tipo, é Eu impreviso isso, cara E aqui eu vou proceder com o Metagross desse turno Ele trocar no Threads Eu realmente... Eu não sei, mano Eu não sei Eu não vou poupar a Favessa Mas eu não sei Bom, contra o... Contra o carinha aqui faz sentido Mas entrar com a Lomomola aqui foi imbecil Que esse critico me importou Ele levou a lote daquele turno e entrou com a Lomomola de novo Só sei que da Terasso aqui foi bom Que eu me livrei logo da Lomomola E agora no Threads ele vai ser inútil na nossa partida Eu posso entrar com o Metagross meio de boa Não sei se ele já peraça o fogo Enfim, isso aqui é claramente espectacular lá E eu tenho o Protect e tal Eu estava pensando na Protect para dar o Reaper HP Mas eu não vou fazer isso não Mas enfim Tipo No passado eu reclamava de partidas assim Que são extremamente longas e demoradas e repetitivas E eu continuo defendendo o LJ do passado E isso realmente a longo prazo é chato Mas Pau Dia ficou completamente o oposto, tá ligado? Ficou super ofensivo ao ponto que as partidas terminam tipo em 6 turnos Eu não gosto de partidas super longas Que duram, sei lá, 80, 90 turnos Eu acho chato, cansativo, etc Principalmente quando são partidas tão bem repetitivas Tipo Troca, Regenerator, Wish, Rocks, Defoga, etc e tal Mas partidas onde você só uga-uga botões e ganha 6 turnos Somente são tóxicos, tá ligado? Eu quero deixar isso bem claro Eu acho que os dois extremos são ruins Ah, ok Constou com o Crowded Eu tô bem confiante Isso aqui é Fox-7 Crowded Então eu vou dar u-turn Isso aqui é offense que a gente tá usando E tipo Uma coisa que eu percebi de offense de tiers baixas É que tem muito pokémon que tem poder de força gigantesco Mas não tem muito speed Porque é o quesito de pau-dia, tá ligado? Você precisa ser rápido agora Por isso que paradoxos como eram várias de sete são bons Ok, ele não é Fox-7 pelo visto Ele só não quis perder a sete graça Aqui entrou o Clevão Ah, Clev aprende no Akkof? Não, né? Certo? Aprende? Mas mesmo que ele aprende Night Slash Ele aprende Night Slash Porque eu queria colocar Rocks em campo Eu posso entrar com o Metagross e dar Protect pra escaltar Que não é um mal play Eu posso entrar com o Garchomp também Que o meu palet não tem Fire Resistance Ah, foda-se Vou entrar com o Metagross, whatever Vou clicar Protect, entretanto, só pra escaltar Clicar Protect é meio bad Porque eu dou um turn de graça pra ele, tá ligado? Se ele trocar hard com alguma coisa Que me força a trocar Mas se ele clicar em U-turn Ou Stone Axe Isso aqui vai ser bom Porque pelo menos eu vou escaltar E vou colocar Rocks em seguida Mas eu quero ver se ele tem Night Slash O que é isso é o Nex Eu gostei desse play Clicar Minha equipe sofre menos pra resto do que a deles sofrem Então colocar Rocks é óptimo Porque eu tava pensando Se ele clicar em Sonex de novo Se valeria a pena eu clicar em Sopro Rock Mas vale a pena porque tipo Eu tenho 3 botas Não, eu tenho 2 botas E tenho o Regenerator que resiste a pedra Eu tenho 2 Regenerators Um que resiste a pedra E eu tenho o Gachon que resiste a pedra Então é óptimo play Aqui dá protetivo Para HP com Leftovers Esse play já foi bom da parte dele Eu perdi um turn à toa Isso aqui pode ser bem bad Se isso aqui for Swords Dance Ah, eu sou obrigada E hard Alomo Não, eu tenho que ir hard Alomo O problema é que eu acho Que eu garantidamente perdi um pouco pra isso Ok, ele Talvez você não sente Swords Dance Ele é Bender Eu sou Max Defense Eu sou Max Defense Ele pode ser Bender de fato Ok, é um pano de perfeito Eu fiquei com medo de Alomomola Porque eu preciso dessa Alomomola Pra tanta coisa Eu preciso da Alomomola pro Celulade Pro Keldon Pra várias coisas Mas enfim É o próximo partida Esse partido foi rápido Mas poderia ser um pouco mais longo Se o meu oponente tivesse Jogado até o final Enfim, isso aqui é Trikerum Tem? Hum... É uma equipe lerda Mas até hoje eu sei nada Que é pra gente Trikerum Mas enfim Vamos começar com O Ursaluna É um Pokémon que eu não posso começar mal Contra ela Senão os botões serão clicados Vamos começar com o Mienshaw Começou com o Inamoros Da sua Forma Tirion Hum... Começou com o Inamoros Minha equipe é bem fraca contra isso Tô bem honesto Eu vou hard metagross Se ele praticar troca o metagross Eu tô lasticadinho E eu preciso do metagross Pro Hydrapple também Eu não preciso de Speed Control Mas não quero te dar de graça Só que caiu tele É, isso aqui foi Specs E eu pratico a minha troca Mano, eu tô lascado Eu meio que quero fazer um Midground Ah... Midground pros Aptos Não parece um Allplay Que os Aptos nem tão muito Nessa partida Atenção com o Common Blast Não sei se isso é Specs ou não Só clicar rush O problema de entrar com os Aptos É isso Que eu permito o Soluna entrar E aí eu devia conhecer o nome Vai fazer Botóis Botocom Exato E o Ursa Luna junto com a Lumomola Meu amigo, cara Que coisa irritante Clicar Protect aqui Trouxe pra mim no TSD Vou dar o Passage de novo Se ele for Max Speed Vai ser tão ruim pro Medibus Mas vou Medibus E vou clicar Ah, eu não tenho Fallplay Eu não tenho Fallplay Isso é bad Quanto faça o Atirou Da minha Lumomola Meia 1 Voltar pra Lumomola Eu acho que o dano do Rock Helmet Mais Burn é melhor do que eu bater com o Knock Off Precisamente que ele pode ser mais rápido E eu acho que eu saco a... Eu saco a Medibus Eu posso sacar o Garchomp Também que ele é bad E eu diria que sacar o Garchomp E não Malplay Ah, se eu fosse Rock Helmet Seria tão bom Porque eu garantiria A D'Arcelona morrer Porque eu queria que ela morresse logo Porque eu não quero a Lumomola Recuperando a HP dela mais tarde Ahm... Isso aqui eu não posso dar pra ele, obviamente Eu vou sacar a Medibus Talvez fosse melhor pra ele sacar o Garchomp Que a Chopper Trash Vou sacar a Medibus E vou proceder com... Minha enxão E... O problema é que aqui é um Core Flip, tá ligado? Porque... Se eu... Vou clicar em Return É um Core Flip, mas vou clicar em Return Por causa disso Porque se eu entrar no Lumomola Eu vou recuperar o HP da D'Arcelona Ele vai recuperar o HP da D'Arcelona E não é aí, certo? Eu não tenho como impedir isso Porque... Meus apos não tem Thunderbolt É, meus apos não tem Thunderbolt É bem ruim Ele não sabe isso, entretanto Eu dou Terraço Elétrico Ahm... Terraço Steel Terraço Fighting Eu dou Terraço Elétrico Ok Eu tive que fazer Porque eu não posso deixar ele recuperar o HP da D'Arcelona O problema é que eu já gastei uma alteração E ele fez um bom play Ele não arriscou a Lumomola por N'Arcelona Eu sou obrigado por cair o turn de novo, certo? Eu não posso deixar a Lumomola entrar Mas se eu dar Knock Off Ele dá Wish E eu entro com o Zap E você é Coin Flip Mas eu vou ter que o turn de novo assim Eu acho que é o play mais safe Ele não sabe que eu sou Bottas Eu posso jogar isso ao meu favor Exato Porque ele deve achar que eu sou Specs Ele talvez faça Mid-Ground aqui Que ele tá jogando bem É, de fato ele fez Mid-Ground E ele pode ser mais rápido que eu Então eu vou Hard Mission Eu acho que isso aqui é Rocks, entretanto Ok, então Knock Off It's fine Eu não preciso Knock Off dessa partida E aqui eu faço o Double pro Zap Eu não faço aí o turn do caso da Lumomola Ele sabe disso Então eu não vou ficar surpreso Se ele play de cá e bater de novo Exato É, ele tá jogando certinho Ah, Volto Mission Ah, isso aqui é Knock Off Eu acho que não é Knock Off Eu acho que eu perdi a partida, infelizmente É, eu perdi a partida Porque tipo, a Lumomola Junto com o Saloon Destrói essa equipe Esse é o problema Minha equipe não é sólida contra Minha equipe não é sólida contra Como se chama? Eu entendi muito bem esse play Ah, eu acho que foi outro Mid-Ground Ok, trocou uma Mola É, o Saloon vai recuperar a HP Não tem como fazer Eu acho que o que eu precisava Na minha equipe Era... Como que eu posso dizer? Ah, não é isso Não, eu dou Protect aqui Porque eu tenho Protect Ele não vai poder passar Exato Mas Eu vou Hard Disapp Se eu tô recebendo o Battle Flip Nice E aqui eu clico Aqui é um Koi Flip Mas eu vou clicar Ok, ele não foi Hard Disapp Esse além de estar é Bender Eu acho que ele é Bender Vamos entrar com o Gachomp Eu não lembro se você quer Aprendi Ice Punch Mas se eu aprender Tipo, whatever Eu literalmente sinto Que eu não venho a fazer essa partida Porque não tem como Parar o Regencore dele Eu acho que vou tentar Flinchar isso aqui Eu sou Salt-Vest também Vai que dá bom Ok, eu flinchei de fato Aqui vai entrar a Lomomola Não, ele não vai entrar com o mano Nesse turn Exato E aqui eu flipo Para os outros Eu dei Valt Switch Na primeira vez Então nesse turn Eu vou bater com o Heat Wave Peraí que eu adorço o mano Tô tentando entrar de novo É, esse cara é ligado certo É, a Lomomola Nesse meta Meu amigo, cara É insuportável Eu não tô gostando muito De enfrentar a Lomomola Nesse meta É um pouco É um bem insuportável Holy cow Porque tipo Essa combinação De você poder Dar Wish Com o Flip Turn E ter Regenerator É muito forte, cara Isso é muito quebrado Pelo menos eu mantive A Lomomola Loma Mas tipo Ela vai recuperar toda a HP dela No way eu venho essa partida Mas eu vou jogar até o final Não tem por que não jogar até o final Ok, eu errei o Koi Flip Mas tudo bem Eu tenho que fazer esses plays, tá ligado? Que minha situação Tá muito ruim E aqui eu dou Psych Fanks E torço pra ele estar com a Lomomola E nocauteando Não, ok Ele fez o play correto É Tipo Eu tô tentando dar o máximo de mim Mas... Ele sabe que eu posso Locatear com Psych Fanks Certo? Nada Ele não sabe Ah, eu devia até Bateado com Psych Fanks Se eu tivesse Locateado Eu acho que teria como vencer ainda Esse play foi meio Bad da parte dele Mas valeu Ele sabe que eu posso Trocar Então eu vou clicar Psych Fanks Eu quero dar Psych Fanks Caso eu entro com a Lomomola Com a Lomomola Perdão Por que eu tô jogando Meio reckless com a Lomomola Se eu der for de novo É Quando você tem a Lomomola Regendo o core Você não precisa fazer Muitas plays Só clica o botão E dá certo Enfim A Lentai entrou E aqui A gente vai de Vasco De Vasco não De Santos E de Vasco também Os dois são bad Mas enfim É Tipo Toda tier da Smog Vai ter alguma coisa Tóxica Não tem como Então estou na Edge Sendo que eu tô Enfim Eu não entendi esse play Mas eu acho que isso Meio que afirma Aquilo que eu falei Que esse cara Você tá clicando o botão Mas tá Tá vindo sendo fácil Porque tipo O match é por mais O que eu posso fazer Eu posso literalmente Ficar no cofre Quando eu sou Mais tipo O voador Eu Não interesso Você pode dar no cofre Eu ia permitir Você não precisa arriscar O Miss Mas tá valendo isso Pra mostrar a dominância Pra mostrar que ele não erra golpes Eu respeito o play É respeitável isso de fato E também pra não levar a estética Mas eu não sei Pra que arriscar isso Ok É Não errou em um estornete Moleque é boca Tem que aceitar isso O cara é muito bom Mas Tipo O problema Disso aqui Também é match up Tá ligado A Luma Mola Mas Ursula Porque minha equipe É Bela Se eu fosse Hyper Offense No way Eu perderia o Barcelona Porque eu não daria turno Pra Pra recuperar HP E etc E tal Então Tipo Essa é minha crítica De Pokémon competitivo A gente chegou Numa Numa época Onde Tipo Todos os metagames Todos os partidos Todos os partidos Vão ser match up Tá ligado Você literalmente Pode perder No time preview Eu acho isso chato Mas tipo É o Pokémon Tá ligado Pokémon vai ser assim Não tem muito o que fazer Eu meio que não sei se ele é Scarf ou não Eu vou revelar só porque eu sou Scarf Mas eu acho que é uma boa informação Se ele é Scarf ou não E pelo visto ele não é Scarf Ok Ele é Suicide Lead Friendly I guess Scout é meio que free Porque Scout queima É Scout queima de fato Última vez que eu criei esse botão Entretanto ele pode estar com o Garganacal Que não queima Mas ele não vai fazer isso por mim Entretanto eu adoraria dar Tox na equipe dele Mas tipo Entrar com o Lox é um play tão terrível E ele não foi punido por isso Tipo Ele tem Latios E tem Garganacal E entra com o Lockix My gosh You crazy Quando você faz um play bad Você tem que ser punido Tá ligado Eu sei que é só 30% Mas se você faz um play buff Você tem que ser punido Porque não faz sentido Entrar com o Pokémon físico Na cara de Pokémon Que é pra ir de Scout Ele tinha Garganacal Ele tinha Latios Ele tinha Mandibas O Lockix e Garchop Eram os dois piores plays E ele fez um dos piores plays Mas enfim Ele tá pensando ainda Eu acho que ele não sabe Que Scout queima Certo? Oh ele aprendeu que tem o Latios Vamos dar protet O que você tá querendo fazer? Dar aquele Scout Nós Scout Minha equipe não sofre muito Pra Pedras Mas a dele também não Eu sou o DroponDrake Homenagem ao Pokémon MD A Metagross ainda vai levar a Lott Mas eu literalmente Só preciso do Metagross Pra isso Então eu vou hard meta E eu vou botar Rockitos em campo É, 32% Eu posso praticar troca Mas se ele for hard Magebus Eu não vou causar Nenhum dano nele Nem no Garchop também Então eu vou botar Rocks em campo Se ele colocar spikes Eu dou defog Porque aí eu botei Muito hazard em campo Mas se ele só colocar Rocks Eu boto rocks E se ele quiser Dar defog Tipo Be my guest Aqui entrou Magebus Eu vou dar protege Só pra recuperar um pouco de HP É informação e tal Mas eu acho que esse 6% Pode ser relevante Mais tarde Ele deu knockoff Rock Helmet na Lomomola É útil Eu diria que apenas Pro Lock Que isso já tá low A Miesha pro Scar Pode ser útil A só tivesse no Garchop É completamente inútil Mas Garchop Não vem esse med Mais um a um Então eu vou A Lomomola Eu quero dar um knockoff Ele pode ter toxin Mas Eu vou dar flip turn aqui Oxidão de fog Eu quero entrar com a Magebus E ver se esse cara tem cérebro ou não Eu vou entrar com a Magebus E clicar toxin Porque se ele permitir Eu dar toxin Vai ser muito bom Ele tá usando leftovers Magebus Meu amigo não tem heavy duty boots Então ele vai ficar na minha cara Pra dar knockoff Se ele tá usando leftovers Esse cara não tem cérebro Com todo respeito Exato É tipo Cê sabe o quão bom o caralho Pelo win que ele tá usando Usar o pokémon voador defensivo Sem botas nesse meta E o crazy dude Ele tem aqui Trifernaple Pera aí Cê deu o defog Pra botar pedras Pra eu botar pedras de novo Cê dá o defog de novo Foi isso mesmo? Yup Ai 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 É cada jogada Vou dar wish nesse turn Oh bom 45 Ele não tem turn Eu vou proceder Rar de gachomp Porque eu acho Que esse é tipo de player Que vai me dar crítica Entretanto Eu gostaria muito Desse wish Que vai estar grosso Mas tipo Eu tenho quase certeza Que esse é tipo de player Que me daria crítica Se eu fizesse isso Eu gosto de mim Que você tem sério Que você vai trocar Mas isso aqui pode ser O maior erro da minha vida Mas tipo Eu posso Eu posso Voltar pra Luma Mola É só Grass Not Não Nem Grass Not Que líquido Não Que eu tenho Se ele entrar Culacios Esse cara É doente Ele tem muito Posso fazer Dar es not Aqui do Se ele entrar Culacios Mas Enfim Outra coisa Também Que eu notei Da equipe Da oposição Ele está usando Suicide Lich Numa equipe Ele trocou Meu Ele está usando Suicide Lich Numa equipe Balance Isso faz zero sentido Tá ligado O pessoal tem que entender Que você usa Suicide Lich Em Hyper Offens Não faz sentido nenhum Você tem um Pokémon Que a função dele É colocar Resid E ir embora E tipo Esse aí já foi uma boa Duma da parte dele Maior da Protection Ah, isso aqui pode ter Suicide Lich Mas Whatever Eu não quero Eu cada quero Mas eu não quero Na verdade Eu quero Eu quero A lot Então eu vou trocar Eu não creio Que ele tenha Suicide Lich Mas Just in case Aqui é o do Wish Eu troco Gaganaku Após todos esses anos E eu espero Que esse Gaganaku Seja mais rápido Que eu Para eu flipar Para eu ter aquela Flipada boa O maior flipada Todos os tempos Não é mais ler Que é bem sad Espera aí Esse Gaganaku é zero speed Ou eu tenho speed Não, ele é zero speed By the way Isso aqui tinha que ser Relaxed zero speed Incorreto Eu não sei isso Eu só vou proceder Com Mention Se isso aqui for Curse Eu literalmente perco Certo? Eu acho que eu perco Como que eu venço isso daqui? É Eu não venço isso Eu literalmente perco isso Porque Eu não tenho Damp para passar isso Eu tenho Zapdos Mas eu não sei Se Zapdos Também se isso Ele não deu Terasso também É Eu tenho que Hide Zapdos E tipo Me deu sorte De correr nesse turno Vamos proceder Com o Volt Switch Alterar Se o Ground Vimos É Eu não venço isso Infelizmente Eu posso Vai clicar o botão E vai vencer a partida Que eu não venço Gaganaku Ah Very sad Eu vou fazer o que Eu não venço isso Eu tenho que dar Criticar Hit Algum coisa do tipo Eu não venço Gaganaku É Isso que é o frustrante Desse jogo Tá ligado O fato Que você literalmente Perde no matchup Isso é realmente frustrante Mas Eu não tenho Out para isso Se a gente tiver Body Press Eu já venço a partida Eu não tenho Out E aí Da Southkrieg Ele não faz Contato Certo Ah É Southkrieg Não faz Contato Eu não posso Queimar ele É Só flipar aqui Vamos ver se tem Body Press Nossa Da Southkrieg De novo Você não tem Body Press Cara Eu acho Que ele não tem Body Press Se ele não tiver Body Press Talvez Talvez Se é Como vencer O problema É que essa Lomomola É rápida Ela não podia Ser rápida Talvez Eu tenho que dar Terasso Com os dados Nessa partida Torcei Para recuperar HP no Ciclo Porque se não Reperar HP Eu perco Ele não Reperou Perdi É Eu tive que ir Para o Coreflip Aqui O Coreflip Falhou Eu preciso De um crítico Com o Ciclo Agora Mas ele pode Dar Terasso E é Porque eu só tenho Um Pokémon Especial Fensil Nessa equipe É Tipo Ele deu Terasso Que posso fazer Agora Perdão Era óbvio Que ele deu Terasso Eu só estava esperando Enfim Eu não vou continuar Essa partida A equipe não tem Outes contra o Gaganaku Essa equipe É trash contra o Gaganaku Por isso que Smogon Queria banir o Gaganaku Em Overused Porque ele é literalmente Matchup Ele literalmente Vence Balance Como se fosse nada Mas Você não vê Gaganaku Com frequência Em Overused Porque ele é Completamente Thresh Contra a classe De Paldinha E tipo Aqui em Underused A gente está vendo O problema de Paldinha Só que em outro nível Que é o fato Que Nessa tier Se você usa Balance É destruído Por Salud E por Gaganaku Enquanto Porque eles são Balance Breakers Ou Wall Breakers No caso Enquanto em Overused Tinha só Hyper Ops E botões Ok Ela é uma boa liga Gaganaku Bom Eu não vou ainda Falar que tipo Nossa Esse metagame é ruim E etc E tal Porque talvez Só a equipe Seja ruim Tá ligado Tem que ter ideia Que não é porque O cara tem O avatar Personalizado e tal E jogou Na World Cup Da Swog Porque ele buildou Uma equipe decente Tá ligado Não estou Trash talkando Mas tem uma boa chance Da equipe só ser bad Com todo respeito Mas enfim Estou com o metagross Vou dar o turn Vou proceder com o mate O bus Ele deu o roquitas Eu vou predicar Que ele vai trocar Para alguma coisa Que obviamente vai trocar E eu vou clicar Por que eu faço Esse play Porque eu não dei Knock off direto Me explica isso Eu realmente não sei Por que eu não dei Knock off direto E por que essa mate Mas eu estou encanada Se você está defensivo Se você está defensivo No meta De metagross Enfim Não entende Só clicar wish E deu cabo Esse cabo Foi bom Para mim E ele está usando Offense Com a Lumomola E Gaganako Mas enfim Vai ser mais um campeão Que eu vou perder Por causa disso Eu quero operar A HP da Matebus Mas Clicar em Spore É um play Tão ruim Da parte dele Nesse turno Mas Ele vai fazer Eu não posso Cara Eu não posso Eu realmente não posso Eu quero dar terraço No kart logo Isso Eu faço Eu dou terraço No kart logo Isso Vamos continuar jogando Na boa Eu acho que eu consigo Vencer essa partida Vai depender só Do Gaganako Ok Entrou o Grisor Entrou o Pokémon Enfim Ah não Ele vai botar Paredes Eu não entendo Tipo Eu não sei o que estou pensando Eu botei a Rocks em campo Na caída de fogo Eu não sei o que estou pensando Eu recupero a HP da Lomomola Eu não entendo Isso Tipo Você está usando Coisas de Office Numa equipe Que é balance Tá ligado Tipo Qual a dificuldade De entender Que não é 6 jogo O jogo Mas Ele deu Spore Nos apdos Não quer dar terraço Aqui com motivos óbvios Eu saco a Mandebus Também que eu não queria Sacar a Mandebus Mas eu acho que eu tenho que Sacar a Mandebus Whatever Vai Mandebus Ele deu Blitz Seed Eu acho que ele não é SD Eu estou achando que ele não é SD Eu não queria sacar você Que você é muito bom Contra o Lomomola ainda Mas não posso sacar você Que ele tem Latios Eu não queria sacar o Zapdos Que ele pode se atupar Para aí eu vou Zap Se você não quer Ele deu Blitz Seed E Tentar acordar Não acordei Seu Doroku Tombe Ok Ele está usando paredes E ele nem sequer Tem Setup Move Nos pokalons dele Bro Qual é o sentido Disso Você tem Setup Move Você está usando paredes Você está usando paredes Eu estou sério Eu vou entrar com o Lomomola Eu devia ter trocado o Zapdos Eu falei que é incorreto Ela ser rápida E eu não troquei Mas a equipe não é minha Se o cara que me adora Essa equipe Não sabe fazer o negócio correto Não serei eu Que irei isso não Eu dou Terasso aqui Para não ser fraco Contra isso Terasso Ferry Ele não tem golpe seu Na equipe dele Nem nada Eu vou dar Terasso Olha o Blitz Seed Dando crítico E 5 hits Nossa Não é que eu estou ocupado Ok Terasso foi bad Mas o que é Só bater com o Seck Fingers E para a gente perder a partida Achei que o Lomomola Tancava essa hit Mas o Lomomola é bad Deu Rock Helmet Batei que protet Ah Aliás Eu acho que ele aqui Já foi de arras Eu precisava da Lomomola E eu precisava também Ter respeitado esse cara Tipo Esse é o meu problema Eu dou muito crédito Para imbecil Eu não quero ser rude Mas literalmente Que eu faço Eu dou muito crédito Para a gente Que só está clicando o botão E é tão frustrante Tá ligado O cara Tipo É que na minha mentalidade Se você está usando parentes Você tem que estar usando God's Setup Porque não faz sentido nenhum Ele pode ser Skyfall Lachos Ele pode ser Skyfall Enfim Eu estou merecendo outro cara Mas ele pode ser Skyfall Colocar Rocks no campo Vamos assumir que esse cara É imbecil E vamos só clicar no botão Vamos parar de ficar Enfim Porque Eu realmente não gostei Dessa equipe Qualquer equipe que você usa E você perde para a gente Que você tipo Consegue perceber que o cara Está jogando de maneira Bem aleatória É frustrante Tá ligado Mas tipo A parte disso é minha culpa Que é o que eu estou usando A equipe dos outros Não que eu build A equipe E se eu nominasse também Mas tipo Você olha para a equipe E você percebe que Tem zero coisa para o Gaganaku E o Gaganaku é grande E o Gaganaku é insuportável E o Gaganaku é bom contra Belos Então você tem que ter uma coisa Contra o Gaganaku Você não pode ser só tipo Uhu Gaganaku Entendeu Enfim Esse cara vai ser topar Como almost likely E para eu vencer Essa partida Eu literalmente Vou ter que acertar o Terasta dele Porque Yeah Terasta Ah ok Ele é Eu só bateu direto Achei que ele só ia ser topar Meus hábitos são Hurricanes E meus hábitos É inútil nessa partida Para tudo O resto da equipe dele Então eu vou entrar com os hábitos Para clicar Hurricanes Eu meio que ele ficava outro switch Para a dica do Cleaver Mas Eu acho que não preciso Porque ele vai tirar a lote do Cleaver ainda Enfim Esse cara está de fato usando offense Tá ligado E o Cinerour Como pivot Offense faz sentido Porque ele é um pivot agressivo Aliás Tipo Sendo justo A Lobo Mola Também é um Dá para usar em offense Tá ligado Mas eu diria que o Cinerour É superior como pivot Para offense Porque ele tem pressão ofensiva E tal Ele tem knockoff E aí Cinerour E etc Mas Eu realmente esqueci de mudar a Dino A Lobo Mola Mas enfim Para o pessoal que não entende O porquê Que é necessário Isso aqui ter zero de speed É Eu quero ir me encher Mas eu estou com medo De isso aqui ser De isso ser Como se chama? De isso ser Specs no Scarf Então eu vou entrar Então eu vou entrar Com o Gachonco Ok O lado bom Que ele não vai poder Nunca mais dar trick E Gachonco não vai ser Mais mil e com Mais whatever Aliás Vai ser sim Porque ele não tem Grouch Minuto tirando lá Só vou procurar Com o Metagross agora Mas o que eu estava falando mesmo O pessoal que não entende Da importância De você ter menos speed É para eu conseguir Dar flip turn Para eu conseguir Dar pivot Depois de outros pokémons Com pivot Tá ligado E isso é muito importante Porque o objetivo Do wish da Lumomola É passar para outro pokémon Não para ela mesmo Porque ele já tem regenerator Mas enfim Deu de cometer Ele vai trocar nesse turno Porque esse cara Está jogando certinho E eu vou entrar Com o Cromation O cara está jogando certo Então por isso Ele vai perder Se ele só estivesse Jogando Clicando o botão Que nem o animal Ele ia ver se ele ia partir Mas se ele joga certo Você perde o jogo Se eu dar Cicin Talvez o nocauteia Mas whatever Ok nocauteou E aqui talvez Entre celulete Ou latios Se ele for Scarf Ele vai saber Que eu sou Scarf Ok trouxe o celulete Eu diria que Eu só vou hard mage Mas e dou Toxic nisso Porque se eu dar Toxic Não precisa jogar Em cima de Interest E eu não preciso Isso aqui para mais A não ser o próprio celulete Ok dei Toxic Eu posso entrar com o Lumomola Que o Poltergeist Não nocauteia Principalmente que ele deu O knockoff certo Ele me deu knockoff não Eu levei knockoff nisso Se eu não levei knockoff nisso É bad Ah whatever Não protege Ok deu o seu desenho It's fine Ah eu tenho o Garchomp Scarf Eu saco a meide Mas não preciso da meide Eu saco a meide Mas eu dou o Revenge Com o Garchomp Eu realmente acho o celulete broken Mas a minha equipe É bem preparada com o celulete Contra essa equipe Não é problema A questão é ser outro com o Garchomp Porque ele pode dar terasso O Bitter Blade E recuperar todo o HP E se eu entrar com a Lumomola Ele não vai poder bater Com o Bitter Blade Porque a guerra Essa Lumomola Tanka Hit Talvez Possible Enfim Só tacar chomp Se der terasso Deu terasso Ah Só clicar o Reflake Isso aqui é um shot Nocauteia Eu não acho que so Ok Só me deu o celulete Se entrar qualquer coisa Se não se chama Latios Vou clicar o Reflake de novo Que não tem porque Clicar Tirar isso aqui de campo E eu acho que vai ser Essa partida Mas enfim Só que entrou o Latios E talvez faça a Double Mas não tem porque Eu arriscar o Latios O Garchomp Por Norrism Ele não deu terasso ainda Mas Eu acho que a única coisa Que pode me vencer É só o comum Certo? Aliás O Kelder tem como Se eu tupar também Perdão O Kelder tem como Se eu tupar também Mas eu tenho Psych Fanks Ele não vai ser Enfim Ele errou Ele não vai ser Terasso Dark Kelder Óbvio que não seria isso Mas enfim Essa partida eu venci Porque o cara tava dando Dwarfens Porque ele jogou certo E porque Eu não enfrentei Anti-Balance Esse Poké-Loss Eu vou fazer mais uma Essa vai ser essa ideia de fato Ok Então vai pegar nada Adivinha o que vai acontecer Adivinha o que vai acontecer Mas enfim Eu acho que eu vou tentar Buildar uma equipe minha Em Aderuzid Que sei lá Esse meta não parece ser ruim Eu acho que essa equipe Só é bad Sendo bem sincero Eu tô chegando à conclusão Que esse meta não é tão ruim Que essa equipe só é ruim Porque essa equipe que ele fez Com o Feraligater Era trash pra caramba Eu venci a maioria das partidas Mas essa equipe é bem trash Não tem speed control E tal Feraligater também Mostrou que é Que é bem mid Então eu acho que é só a equipe Que é ruim Tá ligado Eu quero jogar agressivo Mas tipo Olhando a equipe dele Ele precisa de speed control E um desses dois é Scarf E ele pode ter rocks Nesses dois Então o Girashi pode ser Scarf Mas o Latius também pode ser Vou entrar com meta grossa Então Ok Ele não é Scarf Latius Eu sei disso Porque ele trocou também A questão é Vale a pena entrar nos atos Pra pescar Paralize Em troca de perder minhas botas Eu diria que sim Paralize Paralize Não Paralize Enfim Eu clico Hurricane No Swampert Eu tô Gaganaco Ok Eu deconfuge Que eu sou Legault Ok Esse aí foi um bom pivot Da parte dele Esse foi um dos pivot Que eu tinha dado Só entrar com a madebas E proceder com Eu realmente achei Que ele tinha feito Pivot Por causa do Do Volt Switch Mas eu acho que Ele só não queria O Confusion Mas eu fiz O Swat Cure Só vou proceder Com Vou experimentar o grosso Se eu vou colocar rocks Em campo E bora o Swat Cure Tirar o lot É Ele vai começar a se atupar Ele vai começar a se atupar Na minha cara Ah Entretanto Ele já fez um play Super Trash De dar terasto Logo Saber do que eu tenho Os atos Ok Isso aqui foi bom Para mim Ah Eu não quero entrar Hidesaps Entretanto Quantos de alas Esse cara tem 1500 e pouco Já saiu Se atupando Ah Eu não quero entrar Hidesaps Porque bodypress Ele vai tirar lot Eu preciso da Lomomola Mas whatever Ah ok Não tirou nada Por favor Lomomola Seja mais lerda Não me impuna Por não ter arrumado A equipe desse cara Oh my god Bro You You So trash Cara Como você é um player De smog O Premier League E não coloca Um slow pivot Com zero speed Negativa Jesus Christ Eu fico tiltado Com isso O cara é player De smog O Premier League E faz uma estupidez Dessa Isso me tilta A lote Como se se disse Um player Do maior torneio Da smog E faz Um Faz uma Uma jogada Juvenil Dessa Qualquer doente Sabe Que você tem que ser Min speed Jesus Christ Perdoa pelo tilt Eu quero dar teraston Ah não Eu acho que é o que Dar teraston Não dar teraston Perdão Porque toda hora Que eu der volt switch Ele vai ter que dar Ele vai ter que dar Como se chama Ele vai ter que dar Recover Eu sou mais rápido De fato Pode ser speed time Mas estou Confedido Mais rápido O que que pareça Para essa situação Específico Eu ser mais rápido Acabou sendo bom Vai ser ruim Para eu passar o wish Mas para essa situação Em específico Terceiro do boss Você vai saber Só clica o volt switch Certo Body press Girou quanto Ctrl F Body Press 50% 50% Aqui está tirando 50% Eu estou com 50% Só dou o volt switch De novo Eventualmente Você vai levar Um crítico Também né Bebê Tipo Come on Ele tem que recuperar HP Então dou o wish Nesse turno Nossa Deu side clear Ah Mas era óbvio Que ele daria side clear Nesse turno É óbvio Que por no reason Ele daria side clear Nesse turno Era muito óbvio Darkrai What the hell Enfim Eu estou tirando o quanto Com 39 Se ele arriscar a roba Da terraça Aqui Porque eu quero Isso aqui Agora Eu não quero perder Para Para Filmentos Clicando os filmentos Botões Vou entrar Com a Maid Mas Ele recupera HP dela O problema É que O problema É que Jirashi Pode ser O incômodo Da parte dele Agora Porque o Jirashi Pode ficar Botou Que nem Animal Agora Porque eu não Tenho mais Alô Mola E botou Rox Em campo Rox Me afeta Alguma coisa Zaptos Está sem Terasto Eu posso Dar de fog De repente Que a Rox Me afeta No campo Dele Também É Eu vou dar De fog Então O Rox Só vai Servir Se eu Tirar As botas Do tornado Lattius Entrou Procedei Com Metal Grosso Dele Drei Com Meter Isso aqui É claramente Especso Lattius E aqui Eu procedei Com Psych Fangs Para indicar De fog E agora Volto Para Medivus E Do de fog De novo Oxidorf Quake Por razões Eu não Sei Só Que Knock Off E Do de fog Entrou Cock Dog Mais De todos Logs Ele pode dar Points No meu Gachomp Mas Eu diria que Meu Gachomp Só serve Para isso Certo Eu acho Que manter Os hábitos Saudáveis É bom Porque ainda Posso pescar Para lá No Do Do Jirashi Ele vai ser 100% Scarf E aqui Eu clico Scale Shot Ele pode Fazer o Mid De Swampert Mas Nunca se sabe Ele pode Só ficar Na minha Carpe No Reason Também Mas Nunca se sabe Ok Ok Eu tenho Sonnet E ele não vai Escalpar Isso Believe Me Eu vou Errar Entretanto Que eu sou Bad Believe Me Também Uh The Place Não tem Por que Eu sacar Você Que você É Meu pivot Contra Rock Dog Ok Ah Eu estou Com as minhas Botas Ainda Meus Apes Já levou Knock Off Então Eu vou Errar Apes E Atei O 30% Que eu Falei Miserravelmente Lattes Entrou Outro Drake Será Dropado E Deu Trick Entretanto Eu Discord A lot Desse Trick Mas É Só Minha Opinião E Aqui Eu vou Clicar Clicar Segui Things É Que eu não Clotei Logo Swampert No Waste É Mais Rápido Que Eu Certo Calma Você É Mais Rápido Que Eu Eu Não Quero Trocar E Ganhar Um Free Twin Kuroks Só Que Se For Mais Rápido Que Eu Tipo Rips Me Troca Tem Ok Só Troca Rasha Ele Tem Renewish Então Certo Só Treco Os Apes Tentar Pensar Para Lá Isso Bonito Ele Deu Scarfe Para Esse Aqui Também Que No Fim Do Dia Não É Tão Ruin Se Estou Bem Sincero Porque Volt Switch É Free E Tudo Óbvio Que Tem Renewish Ok Por Algum Motivou Ele Troca Tornezes No lugar De Um Zap Escuta Elétrico Só que É Só Tiver Tornezes Então E Aqui Eu Procedo Com Eu Tenho Esse Spinner Mas Não Vou Knockout Certo Maybe I Do Mas Óbvio Que Eu sou Scarfe Se Esse Play Melhor Não Fazer Isso Aqui Não Se Proceder Metagross E Clicar Raps Eu Não Creio Que Eu Caia Para Knockoff Se Quiser Dar Knockoff Tipo Be My Guest Tô Da E Turn Ah Dez Entra Metagross É Um Bad Play Tipo Eu Preciso Estar Aqui Pro Latios Será Será Que Eu Tenho Scarfe Mansion Eu Tenho Scarfe Mansion Contento Que Eu Tenha Dois Pokémons Vivos Para Ficar Dado E Turn Eu To Safe Ok 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 Dog Entrou Ahm Eu To Ok Dando Meu Gastron Para Ele Para Ele Levar Mais Dentro De De Helmet De De Drunk Punch Tirou Pera Não Achei Que De 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 E Mas Tudo Bem E É Que Eu Procedo Com Problema Que Minha Mage Mas Não Vence Isso E Hurrican Erra Mas Eu Sou Farsal De Tracos Atros Que É Muito Complicado Na Verdade Podia Ter Traca Metagross De Aplicado Psych Finks Eu Sou Idiota Ah Poderia Ser Mais De Metagross Baby Eu Acho Que Ele Salt Vest Não Ele Não Salt Vest De Ele Knockoff De Ele Animal Ok Só Carver Can Tornado Tornado Levou Confirma Nice Ah Eu Estou Com Scarf Esqueci Diz Deve De Dado Voltos Switch Esqueci Que Estou Com Scarf Ah Hum Só Clicar De Novo It Nice Wind It Fine Outro Can Knock T Mas Talvez Ele Vá Pra Push Rush Certo Não Foi Polatius Que É ok Também Eu Acho Nessa Altura Do Campeonato É ok Colocar Rocks Em Campo Pra Esse Torne Não Ficar Pivoteando Que Né Maluco E Agora Eu Entro Com A Mage Bus Ele Deu Trick Deu Tricky No Zappos Entro Com Zappos Então Eu Quero Que Ele Tire Wicked Na Mage Mas Uma Coisa Que Eu Achei Surpreendente Golpes Físicos Dos meus Pokémons E Não Levou Um Fupara Tipo Esse É o Melhor Preto De Fretenta Na Minha Vida Eu Vou Arriscar O Crítico No Coisa Que Não Quer Isso Aqui Pode Ter Red But Clicar E Proceder Com Pior Que Estou Com Estou Com Mais Nerdo Se Ele Ficar Na Minha Cara Eu Vou Para Os Aptos Que Os Aptos Que O Metagross Não Vai Dar Tanta Imperação Para Ele Gelatis Entrou Entrou Com E O Turn É Sempre Free Certo Knockoff Não Agregue Nada Por Por Do Ok Eu Posso Regen Core Contra Ele Vai Drapunch Então Eu Sou Obrigado A Ir Para Metagross Porque Eu Não Posso Recuperar HP Aliás Ele Vai Recuperar HP Mas Não Vai Recuperar Tanto Assim Entretanto Foi O Suficiente Ainda Mas Volt Switch Para Mage Bust Ou Eu Só Clico Hurricane É Que Hurricane Pode Errar Tá Ligado E Se Eu Errar Eu Perco Mas Se Errar So Bad Não Eu Não Confio Em Eu Não Confio Em Mesmo Eu Acho Que Sou Muito Ru Nesse Jogo Eu Não Posso Trocar Me Enxer Sinal Ele Dá Drone Punch Se Troca Medebus Ele Dá Drone Punch Que É Sad Mas Acho Que Tem Que Ser A Medebus Talvez Dez Menos Recovery Mas Vai Causar Menos Dano Também Eu Acho Que Esse Ok Dog Vem Essa Partida Se Tivesse Slow Uturn Eu Estaria Safe Mas Não Tenho Ou Se Tivesse Brave Bird O Set Dessa Mage Bus Também É Bem Questionável Cara Deu Criticar O É Nocautei Mas Ainda Acho Que Eu Perdi Essa Partida Eu Vou Assumir Que Ele Vai Dar U Turn Nesse Turn Então Eu Dar Recaine Errei Entretanto Deu Iron Head Ok Eu posso Ser Pumente Então Deu Iron Head De novo E Ele É Poison Fight Sorsei Para Ele Dar Volt Switch Para Ele Dar U Turn Perdão Deu He Ok Ok Tem Como vencer Então Tem Eu Só Preciso Hurricaine Acertando Mas Entretanto O Melhor Play É Double Switch Primeiro Para Causar Um De Dano E Agora Torcer Hurricaine Acertar Se eu Errar Hurricaine É 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 Oh My God Oh My God Isso Que É Tão Rúi Cara É Ser Sério Enfim Deixe Like No Viscero Para Is Afras Of 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 Obrigado.